Olá pessoal, tudo bem? Eu vim falar hoje para vocês sobre a diálise peritonial. Diálise é um processo artificial de substituição renal e tem como função remover do organismo líquido e substâncias tóxicas que não podem ser eliminadas pelos rins. A diálise peritonial é um método efetivo de diálise que utiliza o peritônio, que é uma membrana que recobre a nossa cavidade abdominal, ou seja, que está dentro da nossa barriga, para filtrar e eliminar essas toxinas do corpo. Uma diálise peritonial adequada e bem realizada permite ao paciente portador de doença renal ficar livre de sintomas através da reposição parcial da função dos rins. O acesso à cavidade peritonial se dá por meio de uma implantação cirúrgica de um pequeno tubo plástico flexível indolor e permanente chamado catéter. O local de saída desse catéter é bem cicatrizado, indolor, livre de secreções e sangue. É uma terapia que pode ser realizada em casa e até mesmo no trabalho. Proporciona maior liberdade para passeios e viagens. Possibilita retorno a atividades físicas e profissionais. Fornece maior independência ao paciente. É necessário um encontro mensal do paciente no centro de diálise para a realização de consultas, exames laboratoriais e adequação da terapia. Não é necessária a utilização de agulhas. Permite um melhor controle da anemia e também ajuda a manter a pressão arterial mais controlada. Existe também uma exposição menor a riscos virais, como as hepatites, por exemplo. E é uma terapia que preserva por mais tempo a função renal residual. O paciente, para realizar a terapia em casa, vai precisar aprender a preparar o ambiente, realizar a lavagem das mãos de acordo com a técnica preconizada, realizar as conexões e desconexões do sistema com o catéter de maneira segura e aprender a realizar o armazenamento e o descarte correto do material. Obrigada!